Sempre em busca de novas soluções para a construção civil, serralheria e indústria em geral, a Worker apresenta o disco diamantado para corte de metais Diamond Ultra Performance. A extrema durabilidade do disco diamantado garante uma vida útil e estendida em relação aos discos de corte comuns. Disponível em três tamanhos, com diâmetros de 4,5", 7 e 9 polegadas e espessuras de 1,4 mm, 2 mm e 2,2 mm. Os discos diamantados Worker são ideais para cortar aço, aço inoxidável, barras de reforço, chapas metálicas, ferro fundido e metais não ferrosos. O corpo, feito em aço sólido, reduz o risco de quebra, oferecendo maior segurança durante o trabalho e, consequentemente, otimizando o tempo de trabalho em cada situação. Ao contrário do que ocorre com a maioria dos discos abrasivos, o disco diamantado Diamond Ultra Performance tem menor liberação de resíduos e odor durante o corte. Pensando também em seu sucesso no varejo, sua embalagem com design diferenciado aumenta seu destaque no ponto de venda, trazendo o impulso necessário para chamar a atenção do consumidor. Com tecnologia e qualidade comprovadas pela marca Worker, o disco diamantado para corte de metais Diamond Ultra Performance é a garantia de um trabalho limpo e bem executado, com melhor custo-benefício para todo tipo de projeto. Use sempre o equipamento de proteção individual. Ferramentas Worker. Com a ferramenta certa, você faz tudo!